Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Vou provocar, vou descer, vou enxergar Vou provocar, vou descer, vou enxergar Joga pro alto Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar 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 Amém. 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 Amém.